O repórter Justiça acompanhou a fiscalização de auditores da vigilância sanitária em um restaurante de Brasília. Você vai ver tudo na área externa, passando pelo salão, a cozinha, a área de recepção de alimentos e veja só a nossa surpresa ao chegar ao subsolo de um restaurante. Bom dia, nós somos da vigilância sanitária e vamos fazer a inspeção do estabelecimento hoje. Você poderia nos acompanhar? É muito importante você começar a olhar se não tem nenhuma fonte de contaminação. O trabalho começa pela área externa. Os fiscais observam os arredores. Esgoto a céu aberto, se não tem vestígios de ratos, baratas ou qualquer outras pragas urbanas. Ah, é importante lembrar que essa modalidade de inspeção que a gente vai mostrar, ela alcança muitos tipos de procedimentos e estabelecimentos. Eu brinco que a vigilância sanitária, ela vai dar maternidade ao cemitério, porque a fiscalização não é só fiscalização em quiosque, em lanchonete, em restaurante. As cozinhas hospitalares, os leitos hospitalares, os procedimentos hospitalares também são fiscalizados. Os decrotérios são fiscalizados. Cozinhas de órgãos públicos. Cozinhas de órgãos públicos, salões de beleza. Todas as áreas de serviço, elas também são fiscalizadas. Além de normas específicas existentes em estados e municípios brasileiros, o serviço público prestado pela vigilância sanitária está amparado principalmente em legislação federal. É chegada a hora de acompanharmos devidamente paramentados a fiscalização. A primeira área é da pizzaria. A gente observa se a estrutura física aqui, temos lixeira com tampa, ela tem que ser obrigatoriamente dotada de pedal. A maneira como os alimentos estão acondicionados, armazenados, deve ser verificada com atenção. O que temos que observar? Se os alimentos estão protegidos e com data do dia que foi fracionado e a validade deles. E esta validade nunca pode ser superior a cinco dias depois que ela foi fracionada dentro do estabelecimento. Nós estamos vendo aqui que todos os alimentos estão com etiqueta, né? Temos aqui fracionado dia 22 do 6 e com validade até dia 23. Elas estão dando 24 horas de validade para o produto manipulado, ou seja, bem menor do que a legislação permite, o que é uma segurança a mais para o consumidor. Eu vi ao lado do freezer uma tabela interessante que talvez até você aí queira adotar na sua casa. É uma tabela de placas com cores diferentes para manipulação de alimentos. A Luciane explica o porquê disso. Esta diferenciação das placas de polietileno que você utiliza é para evitar a contaminação cruzada dos alimentos. Exemplo, aqui, vermelho, para manipulação de carnes vermelhas. Ou seja, para evitar que você faça cortes de outros produtos que não carne vermelha neste mesmo utensílio. A contaminação cruzada é um dos maiores riscos dentro de qualquer estabelecimento e dentro dos lares também, porque ela leva bactérias de um alimento para outros alimentos através dos utensílios. Vamos para a cozinha. Isso é um item obrigatório da RDC 216 de 2004 da Anvisa. É obrigatório ter uma pia de higienização exclusiva para as mãos, com os seus acessórios, né? É um sabonete sanitizante, que ele lava e sanitiza a mão ao mesmo tempo. Papel toalha não reciclado. E você tem a torneira que você aciona e desaciona sem precisar de encostar as mãos, para que essa torneira não seja também um contaminante depois de você lavar as mãos. O principal por aqui é o óbvio, a higiene. Podemos observar, primeiramente, se os funcionários estão devidamente paramentados. Observamos também se no estabelecimento apresenta os procedimentos operacionais. O que são os procedimentos operacionais? São procedimentos que devem ser seguidos para que o estabelecimento atenda à legislação. Aqui temos que é proibido aos manipuladores falar, tossir ou espirrar sobre os alimentos. O uso de adonos, como nós já dizemos. O uso de celular na área de produção é extremamente proibido. Uniforme, manter limpo, unhas curtas e limpas. E, novamente, o uso da proteção para o cabelo. Os alimentos recém-preparados podem ficar até uma hora fora da temperatura de conservação. Devem ser logo colocados nesses recipientes, as gastronômicas, bem protegidos, antes de irem para os rechôs, onde ficam em temperatura superior a 60 graus Celsius. Cuidado também do restaurante em manter os freezers identificados com uma numeração, porque, assim, a temperatura correta pode ser monitorada em cada um deles. Bom, nós estamos aqui na parte de recepção de mercadorias. As mercadorias, elas chegam por aqui, o saco de laranja, e aí elas são higienizadas, né, Luciane? Isso. Todo o alimento que chega, ele tem que sofrer uma pré-seleção. Ser verificado se ele não está estragado, se está em condições de uso e ser retirado da embalagem que veio da rua. E aí, eles são higienizados, depois armazenados em caixas limpas para poder entrar para dentro da área de armazenamento. De tudo o que vimos nesse restaurante em relação à obediência às normas da vigilância, o que mais nos surpreendeu foi deixado para o final. De fato, a organização é mesmo o segredo para que os processos sejam obedecidos. Olha só o que encontramos no subsolo do restaurante que visitamos. Eles têm uns detalhes aqui de cuidado bastante interessantes. Os ovos são retirados das caixas que vêm, né, e são colocados em caixas plásticas que podem ser higienizadas. Pois é, a gente está vendo aqui que é tão interessante como esse restaurante aqui se organiza, né, Luciane? Porque nós temos aqui prateleiras, ó, para a saída das mercadorias que vão ser usadas lá na cozinha. Parece até que a gente está no mercadinho, né, Luciane? É, é bem interessante você também perceber que a organização facilita, né, a fazer o controle de estoque, né, o primeiro que vence é o primeiro que deve ser utilizado. Você tem que perceber também que a forma de disposição tem que facilitar a higienização do estabelecimento. No caso aqui, como estava tudo certo, nós vamos dar um termo de vistoria falando que o estabelecimento atende a legislação em vigor. Mas poderia também ser intimado caso fosse encontrado não conformidades. E essas não conformidades seriam dadas prazo para que fossem cumpridas dependendo do risco apresentado. Se for risco iminente à saúde, o estabelecimento não tem nem prazo. O estabelecimento é interditado na mesma hora para que faça as correções dessas não conformidades. Delícia de reportagem! O programa fica por aqui, mas se você quiser assistir a esta ou outras reportagens, você pode acessar tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça novinho pra você. Até lá! Música 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 Música